E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, tá galera? Vou tá mostrando nesse vídeo, tá? Um novo método que eu já tinha trazido há um bom tempo aqui no canal, tá? Pra gente tá obtendo alguns trajes, inclusive pra quem é do Xbox One pode fazer esse método que vai dar certo, sem essa de job link, né? Porque a galera do Xbox reclama muito porque não tem aqueles jobs links que dá pra pegar os trajes do Paramédicos, exatamente, tá galera do Xbox trajes do Paramédicos e outras, né? E outros trajes e calças meia canela eu vou estar mostrando como pegar a meia canela, tá? Cinza galera, exatamente então, estamos numa sessão de convite, tá? O amigo me chamou pra cá, já está registrado como chefe do seguro service, né? Já, mas não tem necessidade, tá galera? É só ele mesmo que precisa estar registrado, porque ele necessita, tá galera? Ter esta missão aqui, olha só, especificamente pra essa missão aqui, que é pra fazer as preparações, é... pra resgatar o agente, é... o P, né? É... o LP mais especificamente esta aqui, tá galera? Que a gente tem que resgatar ele, tá? É... pra quem tiver desbloqueado aí vocês podem pegar duas calças meia na canela, a cinza ou a vermelha, tá galera? E ainda tem um traje muito top que dá pra pegar completamente. Bom galera, eu vou configurar aqui o controle, porque a gente tem que desconectar o nosso controle, então eu aperto o PS, olha só, e aí vem essa abazinha aqui, né? Na esquerda, né? E aparece aqui, ó, som e dispositivos, tá? Então, eu venho aqui pro outro lado e aqui embaixo está desligar dispositivo, eu clico uma vez e fico nessa tela, né? Que é pra desligar o DualShock, que quando eu quiser desligar, eu aperto o X, tá? Pra quem é do Xbox, vai encontrar aí no seu menu aí como faz pra desligar o controle, ok? Vai servir pros dois consoles, tá galera? Principalmente pra quem é do Xbox One. Então, o amigo já está preparado ali, ele já vai seguir pra entrar no lobby do serviço, tá? E automaticamente, eu já sou puxado, eu já sou puxado, porque eu estou registrado como chefe junto com ele, tá? Olha só, ele vai colocar pra jogar, né? Já colocou, e aqui agora, a gente não faz nada, só espera mesmo aparecer o menuzinho, ok? E aqui, galera, tem que ser esperto, tá? Tem um tempinho aí. Olha só, o amigo vai vir pra minha equipe e eu vou pra equipe dele, porque só aparece a calça na equipe do amigo. Então, olha só, eu venho aqui embaixo agora e vou começar a trocar os trajes. Olha só, que já pintou a calça vermelha, tá? Meia canela, tá? E aqui, ó, aqui está a cinza, tá galera? Aqui está a cinza, ok? Então, calça vermelha, meia canela e calça cinza. Vamos estar pegando a cinza, tá galera? Vamos nessa aí. Então, olha só, dá ok, tá? Lembrando, o amigo tem que passar pra sua equipe e você passa pra equipe do amigo, tá? Isso aqui dá pra fazer com qualquer traje dessas missões do complexo, inclusive os trajes dos paramédicos, tá? Pra galera do Xbox aí. Bom, chegou aqui fora, tudo normal. O que o amigo vai fazer, galera? A única coisa que o amigo tem que fazer é cometer o suicídio. É, exatamente. É só ele dar um PT ali no personagem dele duas vezes, tá galera? Então, olha só, ele vai cometer ali a primeira vez, ok? Assim que ele nascer, ele novamente dá o PT lá, tá? Vai aparecer ali, ó, em cima do mapa pra gente. Novamente, ou melhor, vai dar um estrondo na tela, um tremor ou algo assim. Olha só, de novo. E aí, vai dar a mensagem que a missão foi fracassada, obviamente, tá? Agora, neste ponto, quando aparecer um outro menu, tá galera? Prestem atenção que o amigo tem que apertar o X ou o A pra continuar. Bem aqui, ó. Olha lá. Ele já apertou. E agora, quando acabar este tempo, tá galera? Aqui no canto inferior direito, e que a bolinha laranja começar a carregar, é hora da gente desconectar o nosso controle. Olha só. Vamos lá. Agora sim. Então, eu aperto o PS, venho aqui e desconecto o controle. Vamos ficar nessa tela, tá? E aqui a gente tem que permanecer 25 segundos, tá galera? Não menos do que isso, ok? Quando der tudo certo, o amigo vai dizer, né? Porque vai ter a cutscene, tudo pra ele. E olha só que a gente fica sem o mapa, ok? E a gente, então, entra no veículo do amigo, porque a gente não tem acesso ao nosso. E vamos até uma Armonation, que esteja aí perto do complexo de vocês, ok? Então, eu estou aqui no deserto Grande Cenoura, tá? E vou vir nesta Armonation. E rapidamente, a gente vem aqui nesse primeiro balcão, coloca a setinha da direita. E aqui a gente vai colocar ou um fone LCD, ou um respirador. Fica a critério de vocês aí, tá galera? Eu vou colocar aqui um fone LCD, ok? Pra gente estar salvando o traje. Não tem como salvar ali, tá galera? Aqui dentro da Armonation. E agora, pra estar salvando de vez, basta a gente seguir qualquer jogador que esteja jogando GTA Online. É muito simples, é muito fácil, tá galera? Essa calça cinza, que é muito rara, tá? A não ser pelo modo diretor, quando dava, né? Pra pegar. Ou então, pelo criador, que você, infelizmente, perde o segundo personagem. E todos os trajes que você tem no primário aí. Então, siga aí qualquer jogador, ok? Deu modo de mira? Confirma também o modo de mira. E a gente vai aparecer na sessão desse jogador que a gente seguiu, ok? Vou dar uma super acelerada, porque demora um pouco nas nuvens, né? A gente já está bugado, né? E aí, então, a gente fica um pouco travado nas nuvens, tá galera? Mas, nada que vá atrapalhar aí da gente estar pegando. Já cheguei na sessão, uma sessão pública, obviamente. Então, eu vou passivar aqui, pra que nada ocorra, tá? E veja só, galera. Já estamos com o traje completo. É, eu peguei basicamente mesmo só por causa da calça cinza. Exatamente. Dá pra fazer um traje super transado. Olha só, galera. É muito top também esse traje. Agora sim. Agora dá pra salvar aqui dentro da Armonation. Só renomear. Vou colocar aqui mesmo como cinza, tá? E é isso aí. Galera, em breve vou estar fazendo uma live doando os novos veículos aí, tá galera? É, moda de trazido do DMO. Em breve, vocês ficarão sabendo aí. Já estou providenciando tudo aqui. Porque a galera tem me pedido muito isso aí, ok? Então, tá aí galera, ó. Tênis, tá? De skate, coloca o que vocês quiserem. Calça meia canela, salva e rara no jogo, ok? Olha que insano. E aí, é só vocês brincarem com a imaginação de vocês, colocando qualquer acessório. Olha só, pra quem não sabia, dá pra colocar o capacete balístico. E aqui na Armonation você coloca também o respirador e não tem como bugar, ok? Então tá aí, tá galera? É só salvar novamente e ir pro abraço, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá galera? Eu já tinha trazido outros métodos fazendo isso também, tá? A única coisa que eu peço sempre é o like pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal cada vez mais por este mundão afora. Sem contar que o like é que nos fortalece sempre mais pra seguir crescendo no YouTube aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!